Olá amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão dessa sexta-feira, dia 18 de novembro. Eu sou Dalton Veira, analista de investimentos e já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube Dalton VN Invest e também deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo. Do conteúdo existente, aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui dentro do canal. Na análise de hoje eu vou falar aqui desses ativos, desde o Ibovespa, mini índice, mini dólar que são os futuros e na sequência 16 ações. Se quiser dar uma pausa no vídeo, vou verificar quais ativos serão comentados, se não tiver um ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento, registra aqui nos comentários qual é a ação que você gostaria que fosse abordada na próxima análise de fechamento do pregão que seria lá na segunda-feira. Vamos então aqui começar a nossa análise, deixa eu tirar essa lista aqui, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento ou para deixar um comentário, feedback ou mesmo para um like aqui nessa análise de fechamento do pregão, lembrando que isso de forma gratuita aqui você nos ajuda a impulsionar o conteúdo para outros investidores, para que outros investidores encontrem o conteúdo de qualidade que existe aqui dentro do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então vamos lá, peço desculpas pelas tosses de vez em quando aqui, que é uma virose, vamos dizer assim, por aqui. Se você já deixou o like ali, antes de assistir uma introdução, deixa o seu like, agradeço demais, se você ainda não deixou, deixa agora, se você pulou a introdução, deixa um joinha aqui para a gente, agradeço bastante. Vamos lá, Ibovespa, terceiro pregão consecutivo de baixo, gerou a superação da máxima do que no anterior, lembrando que o Ibovespa está dentro de uma tendência de baixa. Já venham comentando isso, então se ele está dentro de uma tendência de baixa, fica uma expectativa maior de ter algo mais para baixo. Por enquanto, o Ibovespa não está conseguindo gerar força aqui para cima. O que a gente precisa monitorar para ver se vai mudar essa força dos vendedores nesse momento, esse domínio maior no curto prazo dos vendedores? É a gente observar que o Ibovespa, se ele consegue voltar para cima desses fundos anteriores e também dessa região aqui que foi topo, já tem a média aqui no 112,481, enfim, 112 mil a 113 mil pontos. Veio para cima dessa faixa e sim a gente tem um cenário mais de possível retomada de uma tendência de alta de curto prazo. Mas por enquanto, seguimos apontando mais para baixo. E olhando para o fechamento da semana, fechou ali com queda de 3%, fechando para baixo dessa região aqui assim, na região ali abaixo de 109 mil pontos, mas um sinal negativo. Por enquanto, vai apontando para anular a tendência de alta do gráfico semanal, que é oscilar abaixo dos 106,243. Ficaremos atentos na próxima semana, mas aqui, fechou abaixo da média, tentou voltar para cima, não conseguiu voltar para cima desse latamar ainda, veio para aqui para baixo. Então, por enquanto, cenário realmente mais negativo no curto prazo para a nossa bolsa. Futuros, gráfico de 60 minutos, já dá para ver que abriu lá em cima, foi lá em cima e agora está aqui embaixo de novo, já com queda, boa queda. Então, vem aqui, lateralizou, está vindo aqui para baixo, abriu caindo, a gente vai focar mais em operação na ponta vendedora de day trade no próximo pregão, segunda-feira. Caso abra subindo, vindo para cima dessa região aqui da média, ali para cima dos 110 mil pontos, a gente vai focar um pouco mais na ponta compradora. Já no dólar, lembrando aqui no mini índice, o nível de suporte mais importante no primeiro momento, ali na casa dos 109,065 e depois uma região de 108,595 a 108,490, zona de suporte. Resistência imediata, que era um patamar de resistência aqui para trás, tende a funcionar novamente como patamar de resistência, região ali em torno de 110,450. Dólar, nós temos um dia aqui de queda, queda de 0,8% por enquanto, perdeu a mínima do que no anterior, botando até aqui sem questão do ajuste, rompeu tudo aqui para cima, voltou para baixo. Desculpa. Então, está aqui por enquanto, dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, apesar da tendência ainda ser de alta no dólar, mas o movimento é de baixa. Beleza, aí olhando para um gráfico de 60 minutos, o que nós tivemos no dólar um dia bem travado, bem, bem, bem travado. Abriu com um gap de baixa e ficou aqui travado o dia todo. Ótimo, ótimo para quê? Se abrir para cima aqui, rompendo, a gente vai buscar compra aqui de fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10, 5 minutos para cima de um patamar de 394 a partir de segunda-feira. Mas estaremos juntos aqui, 8h45, a partir de 8h45, nesse mesmo canal, já vindo aqui com o radar do mercado, todos os dias das 8h45 até as 16h. Por outro lado, se abrir caindo, está ali brigando com a média de abrir caindo, a gente vai focar em venda e, logicamente, olhando para esse nível de suporte aqui, girando ali na faixa dos 47, 51 a 47. Seria a primeira zona de suporte e a próxima lá na casa dos 321. Seguindo aqui para falar das ações, a PTR4 no peregrão de hoje, queda de 1,7% praticamente e anulando ali a sinalização de alta. Lembrando, o ativo continua apontando mais para baixo. Para quem estava comprado, superou a máxima ou comprou aqui, perdeu essa mínima, pula fora da operação. Quem ainda quer colocar um stop um pouco mais bem protegido, vai ficar aqui abaixo da mínima desse fundo em R$25,60. Então, não vejam ainda oportunidade de compra nesse ativo. Se ela der uma patinada aqui na próxima semana, vou avaliar ainda mais a operação na conta vendedora na Petrobras. Vale 3, que está dentro do processo de correção, já tinha comentado ontem, ou seja, por mais desse quendo aqui, enquanto não superar essa máxima, a correção é essa aqui. Ou seja, ou ela fica de lado, ou ela vem aqui um pouco mais para baixo, mas eu me interesso mais para a compra mais aqui para baixo. Nessa região perto da média, bateu aqui, gerou um sinal de alta, ficaria mais interessado em compra na Vale 3. Então, por enquanto, queda de hoje 2,73%, não vejo ainda já uma compra de imediato no papel. Depois de Vale 3, eu vou falar aqui de Tube 4, que a gente está comprado, fechou o pregão com alta de 0,79%. Vamos ver se ela dá consequência a esse movimento de recuperação dela aqui, depois dessa queda intensa daqui para cá. Vamos ver se ela gera aqui alguma coisinha para cima, para a gente ver se a gente está ali, pelo menos, mais próximo da média, ou vai conduzindo essa operação aí a partir lá da quarta-feira, terça ou quarta-feira, a gente mudar um pouco o stop dessa posição. Mas, por enquanto, seguimos aí com o prato sem nenhuma mudança, lembrando que, no momento, a tendência de curto prazo é de baixo para Tube 4. Se a CNA 3, estamos com o prato também, ela teve um quendo bem ruim hoje, em 3,56%. Nosso stop está mais aqui para baixo. Se ela perder essa mínima aqui desse fundo que foi montado ao martelo, com sinal de fundo, mais fechamento aqui para baixo, ela aumenta a probabilidade de queda. Então, assim, existe a chance de a gente poder reposicionar o stop aqui, fazer um stop mais curto ali nos 3,93%. Se isso se confirmar, você vai receber isso aí no aplicativo da VN Invest, aqui uma sinalização, informando que houve uma mudança de stop nessa operação da CNA 3. Então, lembrando, a nossa compra foi executada ontem, querendo pegar aqui um movimento de subida neste ativo. A compra ali foi por volta dos R$14,40. Bem por aqui assim, por aqui assim, onde está aqui? Então, está basicamente caindo ali na faixa de 2,3%. NTCO3, essa aqui a gente fez uma venda nela ontem. Ela até fechou acima do nosso valor da venda, hoje ela caiu, perdeu a mínima, enfim, parecido com a CSNA 3, que foi lá, superou a máxima do cano anterior e volta aqui para baixo, mas essa foi mais forte ainda, perdeu a mínima já do cano. Queda de 4,3%, seguimos na ponta vendedora. Por enquanto, nenhuma alteração, mas também já seria ali uma forma de colocar o stop ali nos 3,18%, já faria algum sentido, o stop mais curto. Próximo ativo, CPF3. CPF3, então lembrando, NTCO3, a venda é a favor da tendência, CSNA 3, a compra é a favor da tendência, e Tube4 é contra a tendência, que tem um risco maior, está se desempenhando ainda de forma positiva a nossa compra na Tube4. Todas as informações das operações, está tudo dentro do aplicativo DvInvest, app.dvinvest.com.br. E você pode também acessar pelo seu celular. Recomendação de venda hoje em CPF3. Ativo veio, subiu aqui, primeiro foi lá em cima, aí vem, cai, vem aqui, bate e fura aqui essa região. E agora ela vai fazendo isso aqui, um processo meio de correção, respeitando a linha média. Bateu de novo na média, enfim, vou fazendo uma venda aqui, botando o stop mais aqui para cima, e tentando pegar a continuidade do movimento de baixo. Vamos ver se isso surte efeito. A expectativa é olhando para o gráfico semanal. que essa ação possa ceder aqui para essa região de fundos anteriores. Próximo ativo para comentar, depois de CPF3, lembrando todos os detalhes dessa entrada, preço de entrada, stop da operação, objetivo, risco dela, qual percentual de risco, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação, está dentro lá do aplicativo. Azul 4. Azul 4. Temos uma ação que está dentro de uma tendência de baixa, que também está parecida até com um pouco da CPF3 aqui enrolada. Se ela fizer algo aqui um pouquinho mais para cima, eu até animaria de fazer essa venda aqui um pouco mais no papel. Ou seja, a tendência de baixo, não estaria interessado em comprando esse ativo. Se tivesse comprado de alguma forma, colocaria o stop pelo menos abaixo daqui dessa região de fundo, dois fundos aqui na faixa dos R$12,09. Então, lembrando, ativo dentro da tendência de baixa, enquanto não gerar algo significativo para cima aqui pelo gráfico semanal, romper aqui forte os R$14,02, por exemplo, segue apontando mais para chegar aqui nessa zona de suporte do gráfico semanal, que está localizado ali nos R$11,60, até a mínima ali na faixa de uns R$11,06. Ipera, IP3, a ação entrou dentro da tendência de baixo, no gráfico diário, está dentro da tendência de baixo, perdeu aqui a região de fundo anterior, tentou hoje voltar para cima desses fundos anteriores, não conseguiu, inclusive esse fundo também, três fundos anteriores, não conseguiu. Enfim, gráfico semanal fechou a semana para baixo da média, vai aumentando a chance de ter algo mais para baixo. Se ficar aqui também enrolado e gerar algum sinal de baixo, não interessaria um pouco mais por venda de swing trade nesta ação. Sabesp, SBSP3, também dentro da tendência de baixo, pivôzinho de baixo, mas por enquanto sem tanta força, vai respeitando aqui em fechamento essa região, dos R$55,00, fechou acima dos R$55,00, mas por enquanto a tendência é de baixo, está aqui. Então, até que não gere algo assim forte para cima, vai aumentar a chance de poder escorregar para esse fechamento, esse gap aqui, que tem um espaço ali de uma queda de 9%. Por enquanto, está em cima de um topo anterior e média móvel lá no gráfico semanal. Vamos ver se ela consegue gerar aqui um fundo ascendente ali no gráfico semanal nas próximas semanas. Não vejo ainda compra nessa ação. pelo cenário gráfico que nós temos aqui no gráfico semanal, desculpe, no gráfico diário, semanal ainda dentro do movimento de baixo, sem nenhum sinal ainda de subida, a não ser a questão de já ter batido ali na zona do suporte. SUS B3, SUS B3, tendência boa de alta, está fazendo uma correção ali que se aproxima da média, tem que se aproximar, tem até que bater nessa média para buscar alguma entrada, seria mais interessante na minha opinião. Não vejo compra já de imediato no papel, apesar da boa tendência de alta. Seria até para essa ação, se ela fizesse uma queda aqui do gráfico semanal e gerar sinal de alta ali daqui a... Já no mês de dezembro, bem interessante para a compra, pensando no prazo maior SUS B3. Bem interessante nesse momento, no sentido de fazer uma correção, avaliar essa correção para buscar um ponto de entrada, mas o cenário é mais favorável para buscar uma compra de prazo maior, até mesmo de curto prazo, em cima dessa ação. JBSS3, esse aqui é o contrário, depois de um grande quendo de alta, olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, a Copa do Mundo está chegando aí, a Copa do Mundo está chegando aí, qual o seu palpite? Quem vai ganhar essa Copa do Mundo? Brasil? Quem que você acha que vai levar a Copa do Mundo? Escreve aí para a gente, bota aí nos comentários. Então aqui, JBS anulou completamente o quendo já de alta anterior, já perdeu esses fundos anteriores. Enfim, se alguém já abriu venda aqui nesse rompimento, stop aqui em cima dessa máxima, tenta pegar pelo menos uma vez e meia o tamanho desse quendo. Vou aguardar mais uns pregões aqui, para ver se ela gera alguma entrada com stop um pouquinho mais curto, mas a ideia é buscar a operação na ponta vendedora de swing trade, em cima de JBSS3. Olhando até para um gráfico mensal desse ativo, afundando, afundando, já anulou a formação de um fundo no gráfico mensal, então, expectativa de caminhar lá para a região dos 20 e 30. Expectativa. Vamos ver se, enfim, nesse caminho dela, se for lá nos 20 e 30, se ela gera algumas oportunidades de venda de swing trade. BIF3 mensal também enrolado, é que do setor é melhor. Comparando, nesse momento, BIF3 é melhor. Comparando com Marfrig, com JBS, BIF3 é melhor. Mensal se sustentando em cima da média, gráfico diário, é que anulou a tendência de alta. Anulou completamente. Qual a expectativa, então, para baixo? Olha o semanal. Topaço lá, descendente. Então, fica a expectativa de poder, de novo, testar essa região ali em torno dos 12 e 20. Então, se ela chegar aqui, tentar subir aqui na semana que vem, gerar um topinho, estou interessado em venda de swing trade em cima de BIF3. Rayo3. Abriu forte para cima, 2% de alta no pregão de hoje. Vamos ver se sustenta. Mas, por enquanto, a tendência é de baixo. Para anular a tendência de baixo em Rayo3, ela precisa superar essa máxima aqui, que está localizada nos 20 reais e 45 centavos. Região de suporte dela, importante, está aqui. Se perder esse patamar, ela anula completamente a tendência dela de alta do gráfico semanal, que seria a tendência de curto a médio prazo, e trará um viés mais negativo ainda para o papel. 3R, RR, RR, RP3. Tendência já não é mais de alta, perdeu a tendência de alta aqui, veio aqui para baixo, duas semanas pesadas, com fechamento para baixo ali da média, para baixo do topo anterior, e aqui dá para perceber que ela tentou voltar ali para cima do fundo anterior e não conseguiu. Enfim, se esse papel continuar aqui tentando subir e não conseguir ganhar força, eu vou ficar interessado também em venda. O mercado virando bastante para venda de swing trade. Já está bem virado para venda de swing trade. C-MIG4, só para falar de RR, RP3, que o próximo nível de suporte está localizado aqui. Já tem aqui, já foi testado uma vez, em torno ali perto dos R$38,00, depois tem outro gap aqui de alta em R$36,51, até os R$35,61. E aí o fundão lá embaixo, perto, um pouquinho abaixo, na faixa de R$34,90, por volta de R$34,90. Após isso, eu vou falar de C-MIG4, C-MIG4 também, já dentro de um viés mais negativo, inclusive pelo gráfico semanal, o que ela fez? Pivô de baixo. Tem suportão aqui, mas, ou seja, nesse suportão, se ela dá uma paradinha aqui no gráfico de ar, na paradinha, como diz o Harmonia do Sama, na paradinha, aí é swingueira do Harmonia para fazer venda aqui de swing trade. Swingueira, swing trade, swingueira do Harmonia. Venda aí de day trade, de day trade não, de swing trade, nessa ação, caso gere essa oportunidade. Tem, para dar uma parada aqui, dar uma corrigida mais fraquinha, topo descendente ali na média, ou o próximo dela, gera oportunidade mais de venda de swing trade nessa ação. Dalton, mas ela aqui não gerou um fundo em cima, gerou, mas eu não estou interessado muito em fundo, na questão de relação, isso que eu estou, eu estou mais interessado na venda, que pode dar uma, uma acelerada aí para baixo. O próximo ativo é Magazine Luiza. Magazine Luiza, ele gerou um sinal de fundo, fundo descendente, a ação está dentro de uma tendência de baixa. Girou um fundo ascendente, mas fraquinho ainda, que caiu hoje 7,08%. Já está testando um nível de suporte, aqui dá um zoom menos, testando o nível de suporte do topo anterior, aqui no gráfico diário, aqui beleza. Região ali perto dos 3 reais, em torno dos 3 pila, bateu lá e tentou aqui uma recuperação, mas, mas, ainda pode escorregar mais aqui para baixo, caminhar ali para os 2,86 e depois na faixa dos 2,58, nos próximos suportes dessa ação. Mas, enquanto não perder essa mínima aqui, a sinalização que temos aqui é, depois de um movimento de baixo, de poder ter alguma correção, ou lateral, ou no preço, correção no tempo, ou no preço, vindo aqui o movimento de subida, buscando a média móvel exponencial de 13 períodos, mas começou fraco já com esse candle aí do pregão de hoje. Então, lembrando, não veja oportunidade de compra, se você tiver comprado, pode colocar o stop ali nos 3,02 reais, e se for arriscar qualquer operação de compra no papel, pega o gráfico 60 minutos, fecha uma hora de pregão aqui para cima, da média móvel 3 períodos, superou a máxima dessa primeira hora de pregão na segunda-feira, bota o stop aqui embaixo, em termos de abrir uma compra aqui, e tenta pegar algo para cima, pelo dia 60 seria a alternativa. Sabendo que você tem um risco maior na compra desse papel, porque o cenário já é mais baixista para a ação, em todos os prazos operacionais. Então é isso amigos, muito obrigado por sua valiosíssima atenção aqui nessa nossa análise de fechamento do pregão, desejo a você um excelente final de semana, e nos encontraremos, seja no Radar da Semana ou no domingo, a partir das 14 horas, no meu Instagram, ou Dalton Vieira, acompanha aí de perto, está aqui, aqui assim, bem aqui, ou Dalton Vieira, acompanha aí de perto, bastante conteúdo por lá, caixinha de perguntas, enfim, costumo atender bastante perguntas por lá também, então aproveite ao máximo, estamos juntos, até mais, bom final de semana. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri